Música Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Na conversa de hoje, no vídeo de hoje, eu gostaria de tratar de um tema que alguém me perguntou, e que é o seguinte, quando pedimos graças a Deus e ao Sagrado Coração de Jesus, nós podemos também pedir milagres? Bom, essa pergunta é muito interessante, e eu gostaria de respondê-la do ponto de vista da doutrina católica. Ou seja, não se trata aqui de uma posição protestante onde se vende milagres. A igreja católica não é um supermercado de milagres, onde se adquire milagres, se troca e compra milagres. Há razões profundas para pedir milagres, e nós vamos ver na resposta que podemos e devemos pedir milagres. Mas antes de continuar, eu gostaria de lembrar a todos de que aproveito a ocasião, você que está me ouvindo, de tocar o sininho embaixo aqui, para que a nossa cadeia de YouTube seja mais e mais conhecida e divulgada. Bom, a pergunta que se põe aqui é um problema relativo a confiança, a confiança em Deus. Todos conhecem essa expressão, a fé que move montanhas. E algumas vezes se diz a fé do carvoeiro. O que é a fé do carvoeiro? É daquela pessoa simples que tem fé e que põe tudo nas mãos de Deus. Aqui está o problema. E na doutrina católica é melhor a gente sempre buscar o que São Tomás de Aquino nos ensina. E o que é essa confiança que move montanhas, essa fé que move montanhas? É o que São Tomás de Aquino explica quando ele diz que a confiança em Deus ela é uma esperança fortificada por uma sólida convicção. É curioso que não é apenas uma esperança, é muito mais que isso. A gente pode dizer eu tenho esperança de conseguir tal coisa, eu tenho esperança de conseguir tal emprego, eu tenho esperança de que tal negócio dê certo. Se eu disser eu tenho confiança, já é outra coisa. algo entrou mais fortificado, quer dizer, é o mesmo grau de esperança, mas fortificado por uma convicção de que vai acontecer. Ainda não é certeza. Eu tenho certeza que eu vou ganhar isto. Aí já é outra coisa. Nós estamos falando então da confiança. Então, para que possamos pedir verdadeiramente graças e obtê-las essas graças de Deus, nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Veja, por exemplo, outra coisa. Nas aparições da Medalha Milagrosa na Rue de Bach, em Paris, as famosas aparições a respeito da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora disse, a todos que portarem essa medalha com confiança, eu darei muitas graças. Vejam aqui como entra de novo a palavra confiança. E quantas vezes no Evangelho mesmo entra a palavra confiança. Confiança, eu venci o mundo. vai, a tua fé te salvou. A confiança faz parte da fé. Quem não tem fé, não tem confiança. E quem tem fé, tem confiança. Então, aprofundando um pouco, estão me acompanhando, a confiança é uma esperança fortificada por uma sólida convicção. Convicção do quê? Primeiro, da infinita misericórdia de Deus. Deus é infinitamente bom. Ele quer o nosso bem. E segundo, todo esse bem vem pelos méritos da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. isso que nos dá verdadeira convicção na confiança. Isso quem diz é São Francisco de Sales. Eu estou apenas repetindo. Não sou eu que estou dizendo essas coisas. É o que diz, o que ensina a respeito do fundamento da fé São Francisco de Sales. Agora, avançando um pouco mais, nossa fé deve ser de tal maneira que nós sejamos capazes de compreender que nosso Senhor Jesus Cristo nos foi dado. Ele é o nosso Pai. E ele foi dado, está na Sagrada Escritura. O Deus Padre deu a nós seu Filho que morreu por nós na cruz. Ora, essa expressão nos foi dado indica uma natureza de propriedade. Os homens receberam nosso Senhor Jesus Cristo enviado por Deus, dado por Deus Padre. Ora, a partir deste momento, nós somos proprietários de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso também está no ensinamento da doutrina da igreja. De maneira que esses fundamentos todos é que nos fazem ter confiança em Deus. Agora, quem é Deus nosso Senhor Jesus Cristo? É o Criador da Senhora da Terra. É o que fez milagres na sua vida, que ressuscitou mortos, que deu a vista a cegos, a paralíticos, e que disse aos apóstolos também, vocês, apóstolos, serão, farão mais milagres do que eu. Então, a igreja continua sendo a depositária dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. E pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós recebemos as graças de que precisamos. E, muito importante este conceito todo, nós temos como Jesus Cristo como nossa propriedade, como nosso Pai, como nosso Redentor. Eu dou um outro exemplo. Imagine se alguém tem um Pai e esse Pai é muito rico, é muito poderoso, é um Rei magnífico, tem metade do mundo que depende dele. E o filho chega e pergunta, Pai, eu estou precisando de tal coisa, o Senhor pode me dar? Evidentemente, ele sendo tão rico e tão generoso, as duas qualidades de Deus, tão rico e tão generoso e tão preocupado conosco, ele dirá sim, se você confia em mim, você me pede, eu darei. então, a graça do milagre, assim como todas as graças que nós precisamos, nós devemos acrescentar aquela nossa parte, e qual é a nossa parte? A confiança, que se define como nós queremos nos colocarmos nas mãos de Deus, ou então nos abandonarmos nas mãos de Deus, é em Deus que nós devemos pôr a nossa confiança, é na graça de Deus que nós devemos pôr a nossa confiança, e sem reservas, atenção, não é que eu vou pedir a Deus certas coisas e depois, quando certas coisas não correm, eu quero resolver o problema, não, abandone-se nas mãos de Deus, então, a resposta fica dada, a resposta é a seguinte, se nós temos esse Deus, que é o nosso Pai, que é o Criador do Céu e da Terra, e por que não pedir a Ele milagres, com confiança, isso é a doutrina católica, mas eu ainda acrescento uma coisa, que é a cereja em cima do creme de chantilly, e que é o seguinte, esse mesmo Deus nos deixou Nossa Senhora, e quando se fala de Nossa Senhora, tudo passa, tudo se resolve, veja, por exemplo, o milagre das bodas de Caná, que foi o primeiro milagre público de Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora chegou para Nosso Senhor e disse, falta vinho, é curioso que foi ela que percebeu e que se pôs como embaixadora, como portadora do pedido dos noivos que estavam no apuro de acabar o vinho para os convidados. Sempre façamos isso também. Peçamos as graças e os milagres que nós precisamos por intermédio de Nossa Senhora. Ela é a primeira que sabe o que nós precisamos. Aqui, então, está a resposta a este tema que evidentemente pede outros desdobramentos. Mas, a virtude da confiança é muito importante na devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Tenhamos essa confiança e aproveitando a ocasião, eu me lembro que nós temos também a missa celebrada todas as sextas-feiras para os pedidos ao Sagrado Coração de Jesus. Peça a este Coração de Jesus que está desejoso de ajudar você. Ele sabe muito bem do que nós precisamos, mas Ele quer que a gente peça. É muito curioso aquela frase de Nosso Senhor que na novena da confiança é uma novena muito importante que diz tudo o que pedidos a meu Pai em meu nome vos será dado. Uma frase atribuída a Nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo. Não foi dito certas condições. Tudo. Então, peço a Nosso Senhor Jesus Cristo, ao Sagrado Coração Jesus, por intermédio de Maria. Sagrado Coração Jesus, eu confio em vós. Amém. 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 Amém.